Olá meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje em Portugal, eu estou com o pastor Wellington, aqui está o pastor Wellington, ele já trabalhou aqui, 15 anos, pai do Senhor, trabalhamos aqui fazendo missão 5 anos e agora a gente está aqui ao lado do pastor João Gomes, trouxemos ele da Inglaterra para cá, aqui eu estou do lado do pastor José Rodrigues, estamos aqui fazendo missões aqui em Portugal, já estamos quase 5 anos aqui neste lugar e pedimos oração dos irmãos aí da nossa pátria aí do Brasil, Deus abençoe a todos, estamos felizes pela presença desse homem, a resposta do pastor Beto, olha aí Pai do Senhor, estou muito feliz por poder estar aqui com essa família maravilhosa, amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, e aqui minha filha Daila, que está aí, um abraço para minha filha Délva e o meu gênero, o Lucas lá no Brasil, a toda a igreja Tirirical, a todos os pastores que me mandaram mensagem, Deus abençoe. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com esses dois homens de Deus que nos convidaram para participar e trazer a palavra do Senhor, contribuindo para o bem espiritual. A Bíblia diz lá em Tito, um primeiro, Paulo falando a Tito, ele diz que nós temos que ser promovedores da fé dos eleitos e esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo, promover cada vez mais a fé dos santos, né pastor? Às vezes tem pessoas que contribuem para atrapalhar a fé, mas como diz o apóstolo São Paulo, que nós não sejamos tropeço para a vida do irmão nem da irmã, mas que sejamos bênção, né? Nós somos o nosso devocional, povo de Deus, povo do Brasil, nós mais uma vez estamos aqui juntos e vamos cantar o hino de número? Não tem o número, mas é, meu Jesus, tu és bom? Tu és tudo pra mim, pois de novo, mas vives em mim, tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, tu és tudo pra mim, tu és tudo, mas nada eu sou, enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória de novo, o teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor, e ofante estou, confiando em ti, meu Jesus grande, consola-te, salvação, vida atente para o céu, e mensagem no céu, e de transformação, enviada no trono de Deus. Glória a Deus, nós estamos em uma leitura consecutiva e hoje nós vamos ler Gênesis 39, versos 1 a 7. E José foi levado ao Egito e Botifar, e o núcleo de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu o que? Desde que o José era sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mau? É o nome. Não, é só até o sete. Olha, queridos, nós vamos falar sobre como crescer bem. Como crescer bem. Nós sabemos que hoje é uma busca desenfreada pelo crescimento, principalmente o século que nós vivemos. Os estudiosos apontam como o século que mais as pessoas adoecem devido à febre e o desejo de crescer. Não há problema nenhum em desejar crescer. Deus fez esse homem com essa potencialidade. Gênesis 1, 28, deixa claro que o senhor deu capacidade ao homem para crescer, para dominar. Se você pegar o Salmo 8, até o verso 5, Deus faz o homem como a coroa da sua criação. Ele é esse ser capaz, ele é esse ser que tem capacidade para crescer. O Nietzsche já dizia que o homem era uma dinamite, uma potência. Mas a forma que ele queria que o homem crescesse, seguia a lei de Darwin, um em cima do outro, passando por cima do outro. Não é esse crescimento que Deus tem para os seres certos, de maneira nenhuma. Não acredito, com certeza. De forma nenhuma, nem Deus aprova o crescimento. Hoje é uma moda de aproveitar os pequenos para subir em cima dos pequenos. Isso vem desde a altura das indústrias. Ou seja, a exploração dos trabalhadores. Há um termo que era usado no Karl Marx, no marxismo, é a exploração do proletariado. Exatamente. Então, hoje, infelizmente, está trazendo em todas as áreas, quer seja eclesiástica, quer seja secular. As pessoas têm mania de grandeza de crescer. E quanto mais aproveitar os pequenos para crescer em cima, eles aproveitam. E isso é reprovado diante de Deus. Porque é uma injustiça fazer uso, não é, pastor? É verdade. O que o senhor diz aí também? A pessoa, principalmente o cristão, quando realmente ele está direcionado por Deus, ele não precisa pisar, apagar a luz daquele que está ali para que a dele venha a florescer. Isso. Se Deus é com ele, então ele não precisa usar de apretesco ou de outras artimanhas para que a glória do Senhor esteja sobre a vida dele. Então, quando temos a presença do Senhor, deixa que Jesus apareça no Senhor. Ah, verdade, verdade. Vocês podem observar que o texto mostra que José chega na casa de Potifar como um mero escravo, um mero escravo, sem valor, porque o preço que ele foi vendido era de escravo. Mas há uma coisa interessante. A Bíblia diz que ele foi comprado por Potifar. Potifar não sabe de nada, mas tudo era um trabalhar de Deus. Mas vocês podem observar que em tudo José vai crescer. Há um comentarista bíblico americano, ele deixa isso bem claro para nós. Percebam que José, aonde ele vai, ele cresce. Na prisão ele cresce. Como escravo ele cresce. Na casa ele cresce. Na família ele cresce. No trabalho ele cresce. Não é assim? Por quê? Porque ele tinha um segredo de crescimento. O segredo está aí no texto. E o Senhor era com ele. Aleluia. O segredo da prosperidade de um homem não é apenas a sua intelectualidade. Há muitos homens intelectuais no mundo. O segredo do crescimento de um homem não são os seus talentos. A sua oratória. Isso pode ser bom. Mas como dizia Lutero, o homem pode ter o instrumento, mas o som perfeito, quem dá é Deus. Então não adianta você apressar, não adianta você correr. Seja apenas isso. A Bíblia diz que José, ele foi colocado como um simples cuidador. Ele era um mordom. Ele na casa de Potifar só não podia fazer comida, porque ele era um estrangeiro. Mas o resto ele entregou. Mas por que que Potifar entrega tudo nas mãos de José? O texto diz, ele viu que Deus era com ele. Rapaz, porque aqui, pastores, a questão é, ele está em terra estranha, meu irmão. Ele está em terra estranha, ele está em terras que tinham muitas superstições, crendices, não é isso? Mas aí o detalhe é, e viu. Quando esse verbo, né? Esse verbo ra'á, que você pode observar, às vezes aparece no hebraico, esse verbo olhar, perceber, dá a ideia de que ele não o colocou logo em uma posição, sem que primeiro passasse meses, anos olhando para José. Ele começa de uma forma tão simples na casa de Potifar, só que tudo que ele fazia, prosperava nas mãos de José. Tudo, né? Tudo que ele fazia. Então, vocês podem observar que a Bíblia diz que ele colocou José nessa situação, nessa condição. Mas há uma coisa, quando você tem Deus na vida, veja bem aí, Mateus 25, 21. Quando você tem Deus na vida, o seu crescimento é correto. Podem tentar impedir você, podem falar mal de você, podem querer atacar a tua vida, mas olha o que diz a Bíblia. E o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Ah, agora prestem atenção, pastores. Você pode observar que a Bíblia diz que Deus estava com... Só que José tinha duas qualidades que Deus vai provar. Ele era um servo bom e era o quê? Fiel. Aí é que está a questão. Não basta você dizer assim, eu sou crente e Deus vai me prosperar. De maneira nenhuma, pode tirar isso da sua mente. Ah, eu faço muita oração e Deus vai me prosperar. Isso é tão interessante que quando a gente vai para o grego, você tem a palavra pistós, que é a palavra fiel. Kalós é bom. Então, você tem esse adjetivo e às vezes ele é um predicativo, servo bom e fiel. E é muito interessante que quando se fala dessa qualidade, o texto está mostrando que ele era aquilo ali. Ele não fingia ser. Ele não aparentava ser. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, ó, servo bom e fiel. Não basta apenas ser servo, não basta apenas dizer que é crente, não basta apenas dizer que tem algum talento. Precisa ser bom e precisa ser fiel. E quando você é bom e é fiel, não importa se tem muito, se tem pouco, aonde você está, prospera. Porque a Bíblia diz assim, olha, foste fiel no pouco. Não é assim, pastor? Foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Onde é que Deus te coloca no muito? Às vezes tem pessoas, um amigo meu disse assim para mim, pastor, eu não cresço em nada, eu tenho tantos anos de ministério, e aí fulano de tal está numa igreja grande, fulano de tal cresceu, você está aqui e eu estou lá embaixo. E eu queria dizer para ele, porque ele queria a posição, mas às vezes posição, quem dá é Deus, quando ele conhece teu coração e sabe que tu és bom e fiel. É por isso que nós cantamos, Jesus é bom, Jesus tem bênção. A Bíblia diz que quando colocou José na casa de Potifar, Potifar viu que ele era bom. Mas ele não era só bom, ele era fiel. Nós vamos falar isso depois, que nem na mulher dele, nem para a mulher de Potifar ele olhava. Então Deus só abençoa e prospera, não estou falando de uma bênção material apenas. José teve tudo, mas a Bíblia diz assim, que ele era bem plantado, ou seja, era bom e fiel. E aí o texto diz, e Deus era com José. E tudo, não é isso? Tudo que foi colocado nas mãos de José, prosperava. Esse é o segredo. A questão não é o lugar que vai te dar a bênção, não é a tua sabedoria, é a tua fidelidade para com Deus. É por isso, não é isso? Às vezes a pessoa pensa assim, eu mereço isso. Não, não são os nossos méritos. Agora, Deus, há uma coisa interessante, aqui tem um lado divino e tem um lado humano. José era vivo, que tem mão que a gente coloca numa empresa, numa igreja, num lugar. Aí ele quer que Deus abençoe ele. Mas ele não é vivo, ele não é corajoso, ele não é disposto. E José era tudo isso. Mas o dia, os outros poderiam estar dormindo, mas José já estava em pé. José já estava no trabalho, aí o Potifar olhava e dizia, que rapaz vivo, né? Que rapaz corajoso, né? Ativo, né? Ativo, onde está aqui já cedo. Então, servo bom. Não basta apenas você também ser bom, tem que ser fiel. Ele era bom e era fiel. Aí a Bíblia diz que ele olhou e disse, não, eu vou colocar ele nesse serviço. Talvez ele começou lavando cavalo, lavando jumento, não é assim? Aí depois ele coloca ele numa posição mais alta, dentro de casa. Há um texto interessante, que é o capítulo 1, verso final de Neemias. A Bíblia diz assim, e ele era copeiro do rei. O que um copeiro pode fazer, gente? Onde é que copeiro dá para ser governador? Não é assim? Mas a fidelidade de Neemias fez dele o governador. Então, se você quer prosperar, seja bom, seja fiel. E tudo que vieres para as tuas mãos, vai prosperar em tuas mãos. Alto, né? O que você diz aí? Eu acho interessante, pastor, que hoje, são três coisas fundamentais na vida do cristão desde hoje. Ele tem que ter essas três características. Se você tiver os pés no chão, na terra, o coração na Bíblia e a mente no céu, ele vai ser uma pessoa vitoriosa em tudo que ele estiver. É verdade. Porque Deus vai ser com ele. Não é um lugar que vai fazer com que a pessoa se desvie, saia dos caminhos do Senhor. Mas é o temor de Deus que ele tem com Deus. É que vai fazer com que ele prevaleça e continue aquela caminhada espiritual até o destino final, que é o céu. E aí, pastor? O que é o mundo, pastor? Eu estava falando aqui, a Bíblia e a Bíblia, que antes de Satanás chegar para ele, e Deus já estava com a resposta para Satanás. Visse meu servo, Jó? É mesmo. Fiel, íntegro, quer dizer inteiro, tudo sinônimo dessas duas qualidades, se diz ela do mal. Ah, certo. São todos sinônimos, né, pastor? Ninguém é contra. Às vezes tem pessoas que perguntam, pastor, o que o senhor diz da doutrina do ensino da prosperidade? Não há erro. O erro existe quando você quer colocar a prosperidade como uma busca desenfreada, não é assim? E eu sempre gosto de dizer que meu pai sempre dizia, quem quer ser grande sem poder, fica mais pequeno sem querer. Então, quando você é fiel, as bênçãos vão atrás de você. Não é assim? Deuteronômio 28 diz isso lá. O senhor abençoará tudo, tudo que você tem. Por quê? Agora está lá no verso 1º do capítulo 28. Se ouvidos os meus mandamentos, não é isso? Então, e obedecer, ninguém é contra a prosperidade. Agora, essa pregação que você diz assim, tem que enricar, tem que crescer, nós somos contrários. Agora, aquela que você é fiel, que você é sincero e que Deus conhece teu coração, ele vai te colocar no melhor. A Bíblia diz em Isaías 1,19. Então, Deus tem bênção para você. Agora, se você quiser realmente crescer, seja como José, servo bom e fiel. E outra coisa, tenha Deus na vida. Porque a Bíblia diz que aonde ele chegava, prosperava, não é? Porque Deus era com ele. Se vocês analisarem, a Bíblia diz lá em Gênesis 26, que o próprio rei chegou para Isaac e disse assim, eu tenho visto que tu és bendito do Senhor e tudo nas tuas mãos prospera, não é? Eu li um autor que ele diz, quando você olha para o Salmo 126, se um judeu fiel colocasse, plantasse em cima do asfalto, prosperava, porque ele tem a bênção, não é assim? Ele tem a bênção do Senhor. Assim, o homem de Deus, tu pode chegar onde tem pedras, tu pode chegar, não é assim? É onde ele chega. Não é, pastor? Onde ele chega, até a paz, ele chegou um semeador. É a terra, ele teve que produzir. Ah, é verdade. É verdade. Eu tenho uma amiga minha, que é missionária, a Inês, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que a mãe dela dizia para ela, minha filha, onde tem gente, tem milagre. Não é isso? Onde tem gente, tem milagre. Só trabalhe e Deus vai te prosperar, Deus vai crescer, não é? Deus vai dar vitória. Então, faça isso. Seja fiel. Agora é o seguinte, seja bom. Seja bom em tudo, faça como José. José era bom em tudo. Não é assim? Porque às vezes tem pessoas que são boas em tudo, mas não são fiéis. Deus não prospera. Porque Deus não tem compromisso com o falso, Deus não tem compromisso com pessoas de duas caras. Ele tem compromisso com quem é? Fiel. Pronto. Quando a Miriam, capítulo 12 de Números, ela tentou mais a não dizer, ah, Deus só fala para Moisés. Aí Deus, calha a boca. Porque Moisés é fiel, não é assim? Em toda a minha casa. É fiel. Deus não gosta de molecagem, não, meus irmãos. Deus gosta de homem e mulher fiel. Pronto. Sincero. Que não abre mão. É por isso que ele disse aí, como o pastor falou, tu já viu o Satanás, o meu cérebro? Assim, Deus gosta de gente assim. Agora, quando você é desse jeito, pode se dar um trabalho. Pode colocar a mão no arado. Aonde você colocar as mãos, o Senhor Deus abençoa, porque você é fiel, porque você é bom, porque você é justo e Deus vai te prosperar. Então, nós não podemos impedir o crescimento de um homem fiel. Às vezes eu posso até ficar com inveja. Às vezes eu posso até tentar colocar um atrapalho. Não é assim? Mas você não se prende a isso. José foi na prisão, na prisão se tornou líder. Não é assim? José foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar se tornou líder. José foi para o governo, até o faraó dizia, vão lá, porque ele é quem sabe o que fazer. Não é assim? É assim que Deus faz. Então, eu quero te dar só um conselho. Quer crescer? Quer ser bem plantado? Se você pegar o Salmo 1, verso 3, está lá. Serás plantado. Isso é chatul no hebraico. É que tem raiz profunda. Quando nós ligarmos no 49, você vai ver que José tem raiz. Crente só cresce se tiver raiz. Não adianta zoadinha, barulhos e não. Jesus disse em Mateus 13. Ele disse, olha, aqui caiu e não segurou é porque não tinha raiz. Quem tem raiz é firme. Quem tem raiz é fiel. Quem tem raiz tem caráter. E Deus abençoa. Então, essa é a palavra de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, pode orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos. Obrigado. Deus. É tão maravilhosa e gloriosa que o Senhor tem nos dado, Jesus, de estar com o teu cego, teu filho, Jesus, esses dias que Ele está com o nosso, neste lugar, aonde trará tua palavra em nossas mãos. É verdade, Senhor, seremos alimentados onde o Senhor será teu filho. Pai, também, os que estamos ouvindo, que estamos assistindo agora, que tua bênção para você estar sobre eles, trazendo uma cura a quem está em perda, trazendo uma libertação que está precisando, Jesus, ser com eles, em nome de Jesus, e assim nós oramos e glorificamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.